A Gameverse está com uma mega promoção de aniversário de 3 anos Começa dia 8 de março às 23 horas a sua pré-promoção E sua promoção de aniversário começa dia 14 de março a partir das 6 horas da manhã aqui do Brasil E também ofertas relâmpago e outros eventos ao vivo que estarão valendo cupons de desconto E aí galera, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um vídeo de Pokémon Aventura, mano Hoje nós estamos aqui no terceiro episódio, eu acho que é isso, não é meu filho? E conforme no último vídeo, eu prometi pra vocês que está upando esse nosso Pokémonzola aqui O Chespin, o famoso Chespin, que na verdade não é Chespin não Não é Chespin não, não é Chespin Quem é velho no canal sabe, o Chespin na verdade nada mais nada menos que é o Dudão O famoso Dudão Não pode ser Chespin, um inscrito meu que avisou nos comentários, eu falei, é verdade Isso é uma pura verdade E se você gosta... Posso fazer meu vídeo aqui? Pokémon, se dá pra vocês ficarem quietos, muito obrigado Enfim, se vocês gostam dessa série, mano, não esquece de deixar aquele like E confere os outros vídeos no canal Lembrando que hoje, às 11 horas da manhã, teve um vidinho bonito da minha série Pokémon Origem Hoje nós encontramos uma maléfica da equipe Aracte e alguns Mega Pokémon muito louco Então confere lá, mano, que tá muito show, show Então bora pro vídeo Enfim, vamos ser pessoas normais aqui agora e vamos começar a treinar o Chespin Ah, lembrando que eu ganhei do João, então eu tenho direito de usar isso aqui, né? Muita gente falou, vai lá, devolve pro João Foi ele que achou, oh meu Deus Não, eu ganhei a batalha, é meu Pronto É isso Sem choro Isso aí Se ele quiser de novo, é que ele vem batalhar comigo de novo Meu Deus Vamos lá É o seguinte O Chespin, ele é grama, né? Então eu tenho muita vantagem sobre Pokémon aquático Isso é muito bom Por quê? Porque normalmente meus golpes vão ser super efetivos em Pokémon aquático, tá ligado? Então é muito bom a gente vir aqui, ó Enquanto aqui, ó, 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 ó Pegamos esse Pokémonzinho aqui, ó E já damos aqui um Vine Up E eles quase não me dão dano E eu... Meu Deus, eu só estou um pouco bugado aqui, né? E acho que nós já vai upar já Ou não Ou quase Deixa eu tirar esse Auto Jump aqui, pelo amor de Deus, mano É o negócio mais inútil e chato que já foi feito no Minecraft Na moral Na moral mesmo De moralzinha mesmo Então vamos achar aqui uns outros aqui, ó Tem aqui, ó O Magikarpão aqui, ó Que não tem nada com a vida E está ali na humildade O que nós faz... Ah, começou a chover Ai, ai, ai Como eu odeio chuva no Minecraft Sério Chuva no Minecraft é a coisa mais chata e horrorosa Que existe no mundo e no universo de Minecraft Como que nós faz Como que nós faz? Nós tem que esperar aqui E dar aquele famoso corte, não é mesmo? Adeus dos Minecraft Agora é o seguinte Vamos voltar aqui, mano Porque eu não sei, sério Todo mundo grava isso aqui e nunca chove É eu gravar Que parece que o mundo cai no Minecraft Eu não entendo Eu fico tipo Beleza Beleza Tem que acontecer só comigo isso, né? Show aqui um Link City Link City é muito bom Porque recupera a minha vidinha E dá dano Pra quem não sabe Esse aqui é um golpe rock Não vale muito a pena usar o Pokémon aquático Apesar que até vale, né? Até vale Dá pra usar aqui, ó Pou E Xabral Acho que agora nós up Ha, moleque! Agora o Dudão está prestes a evoluir Para o famoso Super Dudão Aí depois só volta mais Mais 10, 20 levels Aí nós conseguimos ir para a última evolução Do nosso Xespi Que é o Dudão Agora é o Dudão Vai lá, evolui logo, fi Ei, rapaz! Nasceu, brotou todo mundo Eita, nós agora, Xim O nosso Killadim Que é o Dudão Eu até hoje não vi Como é esse meu Pokémon Olha, ele veio adamante Nice Ah, rapaz! Rebentei a boca do balão agora, mano Eu gosto muito do Xespi, né? Nesse caso, ele é adamante Ele é um ótimo Pokémon Tanker Pra quem não sabe, né? Ele é um ótimo Pokémon que aguenta porrada pra caramba Porém Eu gosto dele Como eu gosto dele Adamante Só pelo fato dele ter golpe de pedra, né? De rock Então isso ajuda muito E foram alguns golpes como o Hammer Hammer é alguma coisa o nome do golpe É um golpe de folha, né? E ele é muito bom Porque ele é físico Então o adamante Ele dá um dano muito caramba, mano Olha como ficou Esse Pokémon Já ficado Caiu bravando Será muito feio Agora ele tá mais bonito Enfim Vamos continuar aqui O nosso Hulk Cududão Porque eu tenho que upar ainda Muito Cududão Em breve nós temos que achar Alguns treinadores, hein, mano? Pra batalhar contra os treinadores E ficar, tipo Beleza Beleza Nossa Esse peixão aqui é muito maroto, mano Eu lembro que no episódio do Low Ash Eu não consegui lutar contra ele Beleza Beleza Deixa eu dar um roludão aqui O roludão ele dá vários danos, mano Ele é muito bom esse golpe aqui, sério Muito louco Enfim Cadê? Ali, ali, ali Ali, ali, ali Esse Pokémon aqui, mano Não é o Carvanha, meu filho Ai, meu Deus do céu Vai ser difícil Vai ser difícil, tá? Aqui Aqui, esse aqui, né? 47 aqui, ó Né? O Winscash Na verdade o Winscash Ele é um Pokémon Um pouco maior Nesse caso ele seria E ele ainda, eu acho Tenta pescar ele, mano É mais engraçado Aquele episódio, na moral Eu praticamente gostei pra caramba O Winscash Ele é elétrico também, mano Eu não lembro Beleza Esqueci Ele não é elétrico, não Ele é terrestre E aquático Resumindo O Pokémon terrestre Ele é super efetivo Contra a mim, né? Contra o Pokémon Um grão Aí a gente fica como? Triste Vou fazer o quê? Tomei uma sapiaba Tomei uma sapiaba E quando Quando a gente Acho que vai arrebentar A boca do balão Na verdade não é nós É eles que arrebentaram A boca do balão Então eu vim aqui Ai, ai Essa aqui foi Foi triste, mano Foi triste Essa minha realidade aqui Foi triste Deixa eu abrir O meu Wic Aqui, mano O Wic Pra abrir o Wic Tem que olhar pro céu Pra não pegar nenhum dado Quer ver, ó Deixa eu vir aqui Aqui, ó Não Deixa eu spin Cadê? E a gente procura o Pokémon aqui Nossa Ué Não é pra ele tá aparecendo aqui? Os Pokémon que eu já vi? Ou eu tenho que ir com a Pokébola E pra? Será, mano? Será? Nossa, mano Que treta isso, velho Ah, mas tudo bem Ah, mas tudo bem Eu achei que era só, tipo Ver ele já contava Tá ligado? Eu tenho que, tipo Vim nele, assim Nos Pokémon Mirar no Pokémon E apertar o I Aí vai abrir Ele vai ali Trapiche Que chato, velho Na moral Não É que na realidade É igual o Pokémon mesmo, né? Você tem que ir no Pokémon E Mostrar o O seu Pokédex E ver lá o Pokémon que é Nossa Um boss Um boss Um boss Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É um Deetly Deetly ele é o Rock Então não vai ser super efetivo Psigol Porque nunca nele Tá Eu usei de besta Tudo bem Capaz de eu morrer Por causa dessa minha besteira Que eu fiz Para de atacar Nossa Ainda bem que gritou Amém Boa Sempre acreditei Vamos ver o que veio Um Rock Não gosto muito Uma Berry Para recuperar a vida E uma Pokébola Aquela coisa assim Tipo Bem bosta Mas Fazer o que, né? Que importante é a XP Na realidade Eu devia estar Treinando Quanto também os treinadores Porém Aqui são tudo Rock, né? Eu tinha que achar Treinadores aquáticos Que daí eu ia ter Muita mais vantagem Mas fazer o que, né? Fazer o que, né? Eu tenho que pegar Level logo E depois eu tenho que achar Uma Pedra do Fogo Nesse caso Eu acho que eu vou minerar Que é o jeito mais prático De eu conseguir Uma Pedra do Fogo A não ser que Eu acho aqueles Vendedor Que tem vendedor Que vende Pedra Olha o Moverture Tem aqueles vendedor Que vende Algumas pedra Então Talvez, né? Se eu achar eles Eu acho que Também fica mais fácil Porém Eu não faço Ainda ideia Onde eu vou achar eles Tipo Não é difícil Mas também Não é Enfim Ai meu Deus Um Camorapt Nossa O Mega Camorapt É muito louco, né mano? Você é louco Acho que eu vou dar um Vine nele aqui Ele não vai ser muito efetivo Ele provavelmente vai acabar Minha É Acontecer o que eu imaginei Que ia acontecer Que é o padrão, né? Eu tô Enfim Eu já vi onde eu vou lutar Tá bom, gente? Eu vou continuar ali Na água, né, gente? Já vamos pegar Que eu levo 18 E já vamos ficar Bala Ficar bem bola Bala, bala Eu quero o pau O máximo possível Hoje o Dudão, tá ligado? Eu vou focar muito no Up E eu vou Vou capturar Pokémon Mas só os Pokémon Mais interessantes Por enquanto Eu não tô com nenhum Pokémon Em mente Além dos Pokémon Fantasma Que é lógico O meu famoso Gengar Que em breve Eu quero já tá capturando ele Né, mano? Porque o Gengar Tá com medo, né? O meu Gengar Não é Pokéboça, não O meu Gengar É absurdo, filho É absurdo Mas enfim Vamos continuar aqui, mano Eu vou ter que lutar Realmente com os Pokémon Aquáticos Não tenho outra escolha Ah, quem tem uma do Slow? Slow Slow Vem cá, filho da mãe Vou arrebentar o C Arrebentar o C E você não arrebenta Eu não Falei que você não arrebenta Eu Eu arrebento o C E você não arrebenta Eu não Ih Ai, rapaz Opa Ai, desgranha Tá, vou ter que usar isso aqui Ai Ai Doeu 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 Ai Ai Meu Deus Ele tá no pó da gaita No pó da gaita Não Ele ficou no pó da gaita Mano Ah Tá Pelo menos Eu Meu Deus O Frally Gator O que tá acontecendo O que tá acontecendo Tanto Pokémon louco aqui Mano Só porque tá à noite Mano Acho que eu vou pegar uma tocha Roubar aqui uma tocha aqui Mano Pra eu sair com essa tocha Tá complicado Tá à noite O bagulho tá louco Tá à noite aí Mano Tá Tá mil grau Mesmo Deixa eu ver uma coisa Isso aqui Tá mil grau Isso aqui Deixa eu pegar essa tocha Aqui Peguei a tocha Peguei a tocha Tcha 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 Peguei Vamos embora Vamos andar com a tocha Agora sim Nossa Mano Tem o Frally Gator Aqui Mano Pena que o Frally Gator Tipo Eu não peito ele Tá ligado Porque ele é um Frally Gator Mano Mano Devia aparecer tipo A descrição do Pokémon Devia ser um bug ali Mais bem feitinho Tá ligado Não é muito bem feitinho Esse negócio Porque sim Pra quem não tem Muito conhecimento Tá ligado Usasse a Pokédex Que é nesse caso Como no Pokémon Pra saber tipo A vantagem Desvantagem Essa coisa ajuda muito Pra quem tá começando agora Assim Jogar Pokémon Tá ligado E não manja muito Desparar Olha Achei uma cavernona ali Mano Vou ficar por aqui mesmo Cavernona meio grau Preciso Preciso achar Pokémon Pra eu tá batalhando aqui Mano Não Que bom Eu vou levar um sarrapo Tem que ser Pokémon aquático Aqui mano Porque eu tô quase upando Tô quase indo pro 18 Tô quase indo pro 18 Tô ficando Pispola já Não Sem mistura não Mano Cadê os Pokémon aquáticos Nesse lugar Vem Ah tá ali Beleza Vou acertar muitos Aqui mesmo Mano Eu fico muito triste Quando eu não consigo achar Os bagulhos Mano Eu fico tipo Beleza Beleza Então né Tinha um monte Pokémon aquático Agora que tá à noite Não tem um Miserável Um miseral Vilzinho Caraca mano Não tem Pokémon aquático Mas não Morreu todos Só porque tá à noite Mano Vou ter que lutar Vou ter que lutar Contra o Kibone Aqui mesmo Kibone ele é Eu não lembro O que ele é Ele é terrestre Normal Eu não lembro Eu não lembro O que muito bem ele é Deixa eu Ah mano Eu sei o roloso Aí É bom que eu vou dar um Vou dar um Um dano macizo nele Não é aquelas coisas Tipo beleza De se upar Beleza Eu peguei ele a 18 Mas fazer o que? Eu acho que é a única Que eu tenho que escolha Que eu tenho aqui Né mano Ficar matando esses Pokémon Aqui mesmo Porque tipo What the fuck Os Pokémon aquáticos Tipo Sumiu Tinha Pokémon aquático Aqui Agora não tem mais Tudo bem né Quem sou eu Pra achar alguma coisa Quase indo aqui Pro level 19 Minha meta era pegar Tipo level 20 Alguma coisinha assim Então Ia ficar bem GG Bem GG mesmo Não Nem ferrando que eu vou Estar contra um Pokémon Um Pokémon Daquele naipe ali De fogo né Eu quero levar Só uma piaba Só um Pum Não 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 Ah não Você mexeu com o cara errado Vai tomar um rolo compressor Agora aqui Beleza 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 Tu quer mexer com fogo Contra fogo Então beleza É obviamente Que eu vou dar no pé daqui Beleza Não consigo dar no pé Deu Não Ah mano Porque esse Pokémon Tá comigo Desumilde Achei um treinador aquático Achei um treinador aquático Vou 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 Eu preciso para vir Meu Pokémon Achei um Pokémon aquático Vou vir aqui Treinador Fica aí mano Fica aí Na humildade mesmo Na humildade Eu vou ali para vir Meu Pokémon Eu já vou ali Eu tá com Tudo Eu já pego Level 20 Que treinador Dá muito XP Vem aqui Esse aqui é o efeito sonoro Efeito sonoro Vamos lá Com o treinador Aqui já E fica a pistola Vem cá O treinador Tá pra cá Não tá Quero estar contra ele Porque daí Fica muito suavão Contra ele Eu já fico bem de boas Ah mano Sumiu Velho Ah mano Ah mano Fico mal triste Quando ocorre essas coisas comigo Na moral Eu tenho que ir para outro lugar Estou no bioma Mó horrível Beleza Eu sou um Idiota mesmo Você é louco O treinador leva 40 Ah mano Mó triste Fiquei mal triste agora Na humilde Leva esses Pokémon Como é que eu vou lutar Com um troço Demônio desse Que isso Ah mas galera O episódio vai ficando por aqui Eu vou procurar outro bioma Para nós estarmos continuando A nossa aventura E o pano Pokémon E ver se nós achamos Algum ginásio Algumas coisas muito loucas Beleza Eu vou ficando por aqui Eu espero do fundo do coração Que vocês tenham gostado Se gostou desse vídeo Meu amigo Meu amigo Ó Se você gostar desse vídeo Dá o like E eu fico assim ó Se você não gostou do vídeo Não deixa o like mano Aí eu fico Então Já sabe o que deve fazer Se inscreva no canal E é isso aí Um abraço Sky E claro Um beijo para quem quer Eu vou nessa Falou E fui Um beijo para quem quer